Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Paulo Sérgio e está começando mais um vídeo novo para você. Muito obrigado por você que está aqui sempre, você que está, que deixa o seu like, você que comenta aqui no canal e para você que aceitou aquele convite, tanto do YouTube quanto do seu amigo, dizendo, olha, assiste lá o canal do Paulo. Muito obrigado, não esquece de assinar o canal, ativar o sininho das notificações e também compartilhar com outras pessoas e mandar para frente. A gente está chegando quase a 200 mil inscritos, isso é muito bacana, a gente espera que até o final do ano a gente bata essa meta, a gente está com 179 mil quase e eu acho que mais 20 mil chega até o final do ano, vamos torcer para bater essa meta de 200 mil inscritos porque aquela história a gente consegue ser mais e melhor e fazer cada vez mais coisas legais aqui para o nosso canal. Então obrigado mesmo pelo seu apoio, seu suporte e a gente tem, na realidade assim, eu vim para poder dar uma atualizada na situação da questão da votação da infraestrutura e também da reconciliação orçamentária. É um vídeo um pouco mais rápido, mas que tem todas as informações para você poder entender um pouquinho de como é que as coisas estão andando. A infraestrutura bipartidária, aquela lei de infraestrutura bipartidária foi aprovada com a votação bastante expressiva que envolve 19 republicanos que votaram com os 50 democratas no Senado. Então o placar foi 69 a 30. Dentro desses 69 a gente tem o Mitch McConnell que é o líder da minoria que sempre votou contra tudo o que era possível e imaginável dos democratas e ele acabou votando a favor junto com outros 18 republicanos. O que significa isso agora? Significa que está aprovado, precisa ir para a Câmara, só que a Nancy Pelosi já mandou avisar que não vai fazer a votação em separado dessa lei bipartidária. Ela tem o apoio de mais de 69 democratas, 69 na realidade políticos dentro da Câmara que apoiam justamente essa posição dela e tem um grupo lá de mais ou menos 8, 10 pessoas que já queriam que fossem votado, que isso fosse votado imediatamente porque existe uma urgência para não fechar o governo e a gente sabe que quando não se tem o orçamento organizado, o orçamento votado, o governo fecha como aconteceu no governo anterior do Donald Trump. A Nancy Pelosi foi muito clara, se não aprovar as duas, que seria a reconciliação de 3,5 trilhões e essa de 1 trilhão que já foi aprovado, se não aprovar a segunda, ela não coloca em votação. O que está acontecendo agora de acordo com as nossas previsões? Tudo deu certo, está acontecendo, houve a votação, a aprovação foi agora de manhã e agora a segunda parte é justamente a situação da reconciliação orçamentária que diz respeito à questão da imigração, que você sabe que tem os Dreamers e o DACA, que é a mesma coisa, a gente tem os TPS, os Farmers e também os profissionais essenciais, os trabalhadores essenciais dentro dessa reforma imigratória. E tem outros itens também, imagina, são 3,5 trilhões de dólares nessa reconciliação orçamentária que não precisa dos 10 republicanos que formariam os 60 para poder aprovar, que esse é o tal do filibuster que todo mundo fala. Você só precisa dos 50 mais o voto de Minerva da Kamala Harris. Só que a gente tem um problema nessa história, por enquanto tem dois que são, dois democratas que são mais, eu não sei se são mais conservadores, que é a Kirsten Sinema do Arizona e o John Manchin lá da Virginia, do West, lá de cima, né? Do West Virginia, né? E que eles, na realidade, o John Manchin está a favor da imigração sim, mas ele tem algumas dúvidas a respeito de outras coisas, como por exemplo o dinheiro do Climate Change, da mudança climática. Já a Kirsten Sinema tem dúvidas sobre como é que essa conta vai ser paga e a gente já sabe que existem as discussões, as discussões já estão acontecendo para explicar exatamente como é que vai ser feito esse pagamento que eu já expliquei também no vídeo anterior. Mas a gente sabe que se não tiver a votação limpa dessa reconciliação, a gente não tem a votação na Câmara, não tendo a votação na Câmara, o presidente não pode sancionar, na realidade, essas duas leis. E dessa forma, fica tudo parado, porém aprovado no Senado, faltando só a Câmara. Essa discussão, conforme o Chuck Schumer tinha falado e eu já tinha dito aqui no nosso canal, essa discussão começa agora e deve se estender até o final de semana. Hoje é terça-feira, já teve essa aprovação, então a gente tem terça-feira, quarta, quinta e sexta, antes do início do recesso. O recesso começa no sábado e vai até o dia 15 de setembro. E até o dia 15 de setembro, aprovando essa reconciliação agora, existe a redação das comissões que tem até o 15 de setembro, que é a volta para apresentar a forma como vai ser regulado esse dinheiro todo que vai ser aprovado. A questão das tributações e implantação de novas leis, novas regras para o imposto, etc., tudo isso passa a valer a partir de 1º de outubro. Então, precisa ser tudo aprovado agora, as comissões precisam ser reveladas até o dia 15 para poder entrar em vigor no dia 1º de outubro. Então, as datas são essas e fica ligado, fica atento, não esqueça de assinar, de deixar on lá nas notificações, porque a gente tem vídeo todo dia para explicar justamente essa situação e como está andando. Muita gente ficou em dúvida sobre o que é que está e o que não está, se a gente tem a possibilidade de tirar ou não. As discussões estão acontecendo agora. Já foi revelado mais ou menos o blueprint, que seria a base dessa reconciliação orçamentária, e que consta a questão da imigração. Então, assim, foi uma exigência de vários democratas, de vários setores para que tivesse essa questão da imigração, isso não foi tirado. Então, calma. Eu recebo mensagens positivas, recebo mensagens negativas, a gente realmente acredita nisso, eu acredito nessa mudança, você vê, já foi aprovado, o próprio presidente Biden acabou de dizer que é assim que a gente está construindo de novo e melhor, porque ele conseguiu uma vitória importante com 19 republicanos de uma maneira bipartidária, quer dizer, não foram somente os democratas que votaram, e isso é muito legal. E claro que a gente está vivendo um momento de turbulência também, por conta de uma série de outras coisas envolvendo a Covid-19, mas o mais importante agora é a aprovação desse orçamento, e a gente sabe que deve acontecer até o final de semana, pelo menos é o que a gente espera. Fica ligado aqui no canal, a gente vai trazer sempre as informações para você, e também no nosso jornal no SBR News, que vai proar todos os dias a partir das 8h30 da noite, horário de Nova York, fica ligado nos horários de acordo com o seu fuso horário, a gente está ao vivo lá, mas dá para você assistir depois nas plataformas, tanto no YouTube quanto no Facebook, dá para você ver também no Vimeo, dá para assistir no Roku, no Firestick da Amazon e também na Apple TV, tem tudo lá para você poder assistir o jornal novamente, se você não conseguir assistir ao vivo, e a gente sempre está atualizando com as notícias daqui dos Estados Unidos. Obrigado mais uma vez, não esqueça de baixar o seu aplicativo da Nomad, a Nomad está com essa promoção nova agora, que você coloca o cupom PauloSérgio15, e você ganha 15 dólares de cashback, muito legal mesmo, e detalhe, não só pelo cupom, mas todas as pessoas que abrem a sua conta nova agora, na primeira transação, não pagam o serviço, então você só vai pagar 1.1% de OF em cima do dólar comercial, que é muito bacana, é o melhor dólar do mercado, está valendo essa promoção agora, PauloSérgio15, você coloca depois que você abrir a sua conta, não esqueça que você precisa ou da sua CNH, do seu RG, ou do seu passaporte, precisa fazer a foto certinho, fazer o vídeo, tudo isso tem que estar legível, para poder liberar a sua conta em até 48 horas. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, lembre-se, a gente está todo dia aqui, para trazer informação para você, é um projeto de reconciliação orçamentária, de 3.5 trilhões, e que envolve a vida de milhões de pessoas, milhões de imigrantes, tem health care, tem a questão das crianças, do estudo gratuito também, uma série de coisas, tem também a questão trabalhista, enfim, muita coisa em jogo nessa situação que a gente está vendo, que começa a se desenhar favoravelmente, principalmente para nós, que somos imigrantes aqui, para você que precisa, para você que realmente está esperando essa luz, e que essa luz chegue logo. Obrigado mais uma vez, um beijo no seu coração, fique bem, o que a gente quer é vacina no braço de todo mundo, que Deus abençoe você e toda a sua família, até o próximo vídeo, se liga aí, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí